Vamos jogar. Vamos. Aê, galera. É um blog, galera. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Todos que estão aí. Deixa o like e se inscreve no canal também. Quase. É um artigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?